O Pico da Bandeira Enquanto esses comandantes loucos Ficam por aí queimando pestanas Organizando suas batalhas Os guerrilheiros nas alcovas Preparando nas surdinas suas mortalhas A cada conflito Mais escombros Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos Entra ano, sai ano Cada vez fica mais difícil Pão, arroz, feijão, aluguel Uma nova corrida do ouro O homem comprando Da sociedade o seu papel Quanto mais alto o cargo Maior o rombo Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos Dando milho aos pombos Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos E eu dando milho aos pombos No frio desse chão Eu sei tanto quanto eles Se bater asas mais alto Corro como o gavião Tira o homem, tira o pombo Quanto mais alto vou Maior o tombo Eu já nem sei o que mata mais Se o trânsito, a fome ou a guerra E é a luz que incendeia O meu ofício Nessa selva De aço E de antena Veja a flor Tô chorando Suas penas Derretidas Da insensatez Do asfalto Mas eu tenho Um espelho Que está lindo Uma baiana Me mandou Maceió E ele tem Uma luz Que agobia Meio dia Tareado Do sol Pra girar Esse imenso Doente Pra girar Esse imenso Carrecer Flutuar Ser gás Paralizante Saber Que a cidade É de papel Ter a luz Passado Presente Refrido Ter o meu chapéu Pra colher Ter estrela Sentivante Pregar Nas águas O meu chapéu Vou clarear Vou clarear O dedor Do horizonte É tão bonita A pedra Do meu anel Entre o doctor O herói O meu chapéu O herói O herói Seis Ando devagar porque já tive pé Se levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só leva a certeza De tudo por você De nada ser Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir É preciso a chuva, é preciso a chuva Sobrevoa a cordilheira Uma canção Gravida dessas paisagens Um oceano imaginário De algodão Lançar meu corpo nesse abraço É água que desceu Da ribanceira Da chuveira bonita Noite, óleo, clarão Da lua cheia Vento, pedra, fogo, imensidão Cordilheira 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 Somos uma vez mudas e os estações vales nascentes verdes da luz matizáveis passeiam em tons desiguais além da neblina e aos poucos em mim se desfaz vê a tua paz sem fronteiras faz brotar a vida do teu chão mata rio sã geografia chamam de caparaó cordilheira 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 canta de caparaó sã de caparaó cã band lujas Matas em montanhas, cordilheiras que assanham uma beleza natural Pão de pio, chororó, serra do Caparaó, vigidade tropical Suas águas cristalinas brilham mais que futurina, usa de um cartão postal Presente da natureza pra saúde é uma riqueza Patrimônio nacional, serra do Caparaó Encanta os nores de quem vê, serra do Caparaó Encanta quem a conhecer Sul do estado, capixaba, o céu verde não acaba Se houver preservação, pondo a mão na consciência e vencendo a imprudência dos que matam nosso chão Nosso céu é mais anil, nossa terra é mais Brasil Foi o alvo da nação, e famosa se ficou quando ela se tornou Toca da revolução Serra do Caparaó Apoio Mesmo Apoio Apoio